Olá pessoal, hoje eu vim com um vídeo aqui falar sobre uma alimentação que eu estou fazendo aqui para os peixes, farinha de mandioca com farinha de besouro, a famosa cupim com asa, os famosos cupim com asa, eu pego um pouquinho da farinha de mandioca com um pouquinho da farinha de besouro, misturo e vou colocar um pouquinho de água, fazer uma massa mais homogênea, olha o pedaço do besouro aqui, não sei se dá para ver, vamos dar esse pedacinho aqui para então falando, como é que eu faço como é que eu faço essa farinha, todo final de ano antecedente a chuva, o que acontece, todo mundo já reparou que todo mundo já reparou que aparece aquelas aleluia os besouros, que enche o saco, perturba pra caramba, só um pouquinho aqui, eu esqueci aqui a água ligada, meu Deus, perdendo minha água, já perdi toda, deixa eu ligar aqui a água que vem lá, deu a descarga e esqueci, mas beleza, está chovendo, está tudo molhado, é bom que adubo um ponto só da terra, aí voltando, então todo final de ano, aquele monte de besouro aparece, então como é que eu faço para capturar, esses que eu capturei, eu tinha uma das caixas d'água que eu tinha, coloquei uma lâmpada em cima durante a noite e só uma noite eu capturei praticamente ali um quarto, um quarto de besouro ali da caixa, né, então falei, vou torrar extremo é que dá, então torrei, deu mais ou menos aquela vasilhazinha ali, em torno aí de um, deve ter dado umas 500 gramas, 500 a 700 gramas de farinha desses besouros, aí torrei ela, inclusive até experimentei, a bicha é bem oleosa, né, a bicha é bem oleosa e tô aí, tô dando, eu fiz uma pesquisa aqui, esses besouros, eles tem média de 45% de proteínas, então devagarzinho eu tô alimentando com eles, vamos colocar assim que um suplemento, né, eu não tenho pesquisa nenhuma, de experiência de biologia nem nada, mas a gente vai fazendo aí os treinos como deve ser, pode ser e tamo aí, então só que essa farinha só consigo obter ela só uma vez por ano, então é capturar, fazer, espalhar bastante, dá pra fazer bastante farinha, então fazendo essa farinha, já que ela é rica em proteínas, então para usar levino inicial, então para usar levino inicial, vai ser uma beleza, olha só, e eles adoram ela, como que é uma beleza, olhando aqui, estão até desenvolvendo bem, eu ainda não pesei, já tá com um pouco mais de mês eles, ainda não tirei nenhum da água para ver, mas já tá com uma média de uns 13 centímetros, né, vamos tentar aproximar aqui para vocês verem, tá, e eles adoram, e aí pessoal, é assim, dá trabalho, né, fazer a farinha, mas eu falei, é, vamos fazer, vamos ver o que dá, que antes de eu começar a criar, já com esse pensamento eu fui, e já fiz para fazer a experiência, então, inclusive esses meio quilos de farinha, tá me rendendo bastante, vou dando aos poucos, preciso dar isso com exagero, eles comem aqui, que é uma beleza, vamos pedaçar um pouquinho aqui, eles adoram, viram uma goma aqui, que eles empanturram, então pessoal, é isso aí,